Música Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Eu branquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Com as flores que morreram Tão pertinho da janela Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amor Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, meia-noite Eu aqui pensando nela Quantas flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amor Nunca me entenderá Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Ei Eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho É uma solidão Ei Eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo E esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei Eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo E esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora O amor é muito bonito E tem tempo E tem tempo Que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o amor maior Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar De qualquer jeito E não conseguia Mas um dia Pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz E me deixou feliz Tentei ganhar Tentei te conquistar E me deixou feliz Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia pra minha surpresa Você me falou O seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito